Música A mesa diretora confirmou com o secretário de saúde Ismael Alexandrino uma reunião para tratar da situação do hospital de urgências doutor Henrique Santillo O presidente Leandro Ribeiro explica como e quando será essa agenda A reunião ficou marcada para quinta-feira que vem, dia 4 do 4 lá na Secretaria de Saúde com o secretário Ismael para que a gente possa levar a comissão de saúde desta casa de leis os vereadores interessados em discutir e debater as demandas pontuais que nós temos aqui na saúde que não são poucas, nós estamos acompanhando aí a questão do hospital de urgência a questão da Santa Casa, a questão do UANA Então são vários assuntos para que a gente possa levar para que o secretário possa trazer aí uma resposta, uma pronta resposta e algumas situações que a gente possa amenizar essas problemáticas da saúde em nosso município Com certeza, é o que nós queremos Nós sabemos a situação que está passando o país, que está passando o estado, o município e a gente não quer ficar jogando pedra, nós não queremos apenas cobrar, nós queremos contribuir nesse momento para que com o estado traga aí uma solução, amenize a situação da nossa cidade, da nossa população porque nós estamos vendo que a demanda é muita, a cidade de Anápolis, além de atender nós, anapolinos Ela atende aí as cidades circunvizinhas, um raio aí de 800 quilômetros Nós temos aqui 400 mil habitantes e atendemos em torno de 1 milhão de cartão SUS Então nós precisamos dessa parceria, não só com o estado, mas também com o governo federal para que a gente amenize e melhore a condição de atendimento da saúde da nossa população Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto